Olá, seja bem-vindo ao curso de Filo Porífero e Filo Quinidário voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos estudar a aula de hoje, Classificação dos Quinidários. A principal classificação dos Quinidários são hidrozoa, que são as hidras e caravelas, as sifozoa, que são as águas-vivas, as santozoas, que são anêmonas e corais, e também os cubozoas, que são cubozoário com as vespos do Pacífico. Então vamos olhar uma de cada vez. Então a classe hidrozoa primeiro. A classe hidrozoa possui inúmeros representantes além da hidra. Conforme a gente consegue observar aqui na nossa imagem, a gente tem uma hidra. Todos os demais componentes dessa classe são marinhos. Dentre eles, podemos citar como exemplo a obiléia e a caravela. Este é um indivíduo colonial muito comum nos mares tropicais e temperados. Então esse são os hidrozoas. Na obiléia, a reprodução ocorre durante um ciclo que se alterna em pólipos, fase assexuada e duradoura. E medusas, fase sexuada e pouca duradoura. Dois tipos de pólipos existem. Um polipeiro, ou seja, colônia, o nutridor e o reprodutor. O reprodutor gera medusas por brotamento. Essas pequenas tamanhos produzem gametas que se encontram na água, que é a fecundação externa. Forma-se o zigoto. Ocorre o desenvolvimento embrionário e surge uma larva ciliada, que a gente determina de plânula, que consiste em uma importante forma de dispersão da espécie. Fixando-se um substrato apropriado, a larva transforma-se em um novo pólipo, que acaba gerando um novo indivíduo. Assim, a gente tem a liberação das medusas jovens, conforme o ciclo de vida. E aí acontece a diferenciação entre medusa macho e medusa fêmea, onde uma vai originar os espermatozoides que serão liberados na água, assim chegando até os gametas femininos, acontecendo a fecundação interna. Após a fecundação interna, irá se dar origem à liberação da larva plânula. Ela, em seu caso, vai fixar o substrato e logo após vai desenvolver da colônia de pólipos. E isso, após, vai ter a parte de uma colônia adulta, que é a alterância de geração na obiléia. Então, esse é o ciclo de vida e a alterância de geração da obiléia. Já a classe cifozoa, ela acontece nos cifozoários. As formas predominantes é sexuadas. São bonitas medusas de cores variadas. As verdadeiras e denominadas águas-vivas, conforme nós conseguimos observar no esquema do lado direito. Frequentemente, vistas em nosso litoral. Os pólipos são pequenos correspondentes à fase assexuada pouco duradoura desses cifozoários. As medusas têm formato de guarda-chuva e são diferentes dos grupos de hidrozoários. Podem alcançar de 2 a 40 centímetros de diâmetro. A gigante do grupo é uma medusa do Atlântico Norte, que chega a 2 metros de diâmetro. Pensa uma água-viva de 2 metros de diâmetro vindo para cima de você, hein? No caso da espécie Aurélia Aurita, a fecundação é interna. A plânula nada durante um certo tempo e dá origem a um pólipo fixo, o cifistoma. Esse pequeno pólipo é a geração assexuada e se produz por um processo conhecido como estrobilação. Nesse processo, fragmentações sucessivas no corpo do pólipo formam uma pilha de discos que permanecem amostrados uns sobre os outros. Cada disco, uma eefira, medusa jovem, destaca-se após certo tempo de crescimento, origina uma medusa adulta, fechando assim o ciclo de reprodução e de vida dessa classe. Então, a gente tem as medusas adultas, ok? Temos as duas medusas adultas e a gente tem a fecundação interna dessas medusas adultas, acontecendo a liberação da plânula. Essa plânula vai se fixar ao substrato e a gente vai chamar ela agora de cifistoma. A estrobilização, que é a divisão transversal, vai começar a ocorrer. E as éferas, que são as medusas imaduras, vão começar a ser liberadas. Então, ocorre a liberação das éferas até elas se desenvolverem total e virarem medusas adultas. Então, esse é o ciclo de vida dessa classe. Então, vamos para a classe Antozou agora. As anêmonas e corais são os representantes mais conhecidos dessa classe, principalmente depois do Procurando Nêmona, pessoal, que ele vivia numa anêmona do mar. As anêmonas são facilmente vistas no litoral, principalmente na maré baixa, sobre as rochas emersas, enterradas na areia, entre as rochas. A forma de muitos corais é variada. Alguns possuem o formato de pequenas árvores, outros lembram as grandes penas coloridas, e outros ainda possuem o formato escultural, como é o caso do famoso coral cérebro, cujo aspecto lembra os sucos e circunvoluções existentes no cérebro humano. Como a gente observa aqui na nossa imagem à direita. Os Antozouários frequentemente se reproduzem por brotamento ou fragmentação. A reprodução sexuada envolve a formação de fusão de gametas. Habitualmente, existe uma larva plânula antecedendo a fase adulta. E, como na classe Antozouários, só há a forma de pólipo não existente metagênese. Após a reprodução sexuada dos pólipos, as larvas plânulas se diferenciam diretamente nos novos pólipos. A organização dos pólipos dessa classe é mais complexa que nas outras. Então, essa foi a nossa aula, pessoal. Obrigado por assistir, te aguardo na nossa próxima aula e até lá.